Deputado Mauro, primeiro. Senhor presidente, deputado Rodrigo Maia, eu gostaria de primeiro agradecer o apoio de todos os deputados e deputadas pelas votações e apoio ao ajuste fiscal dos estados e convidar os colegas deputados que ainda não votaram para comparecer no plenário para votar, que é de extrema importância esse projeto para o ajuste fiscal dos estados, em especial os estados que estão em situação difícil como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Então, eu solicito, peço que venha votar. Eu também gostaria de parabenizar o nosso presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, o vice-presidente, o nosso deputado Goulart, que hoje nós tivemos uma importante audiência com a presidência da Caixa Econômica, com os lotéricos, a Frebra Lote, onde nós fomos defender os nossos lotéricos, os lotéricos que prestam serviço de extrema importância para a sociedade brasileira, vem atravessando um momento muito difícil, as despesas são enormes, e o ganho, mal e mal estão conseguindo pagar as contas, e muitos não estão nem conseguindo pagar. Então, o presidente Gilberto Occhi, juntamente com a sua equipe, recebeu diversos deputados, liderados pelo deputado Raul e deputado Goulart, e atendeu, ouviu, e com certeza a Caixa Econômica Federal, a direção da Caixa Econômica Federal, não irá deixar de estender a mão, fazer justiça com os trabalhadores, com as lotéricas, que prestam excelente trabalho para o povo brasileiro, é um braço da Caixa Econômica Federal, e que com certeza merece todo o respeito dessa casa e da direção da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado. Presidente.